É isso mesmo que você leu no título desse vídeo, sua estratégia de vendas não importa e eu vou te explicar o porquê. Combinado? Tá comigo nessa? Bora lá então! Aqui é o Victor Palandre e eu vejo que muita gente fica perdido, fica louco assim Ah, qual estratégia de vendas eu uso? Eu uso lançamento? Eu uso funil? Eu uso meteórico? Eu uso o que? O que eu faço? Ah, meu Deus, esse tá dando bom, eu vou nesse. Ah, esse tá dando melhor, eu vou nesse. E quando percebe não ganha dinheiro em nenhum e fica frustrado porque as pessoas postam prints, né? Milhões no lançamento, milhões no funil de vendas, milhões usando essa estratégia A, milhões usando essa estratégia B e você não tá tendo os milhões que essa galera tá tendo, então o que tá acontecendo? E a verdade é que estratégia de vendas não importa, por quê? Todos os lugares funcionam, todos os lugares. Fazer lançamento dá certo de fato, da mesma forma que um funil de vendas dá certo. Ah, você criar um e-commerce também vai funcionar super bem, vender por WhatsApp sim, vender até por telefone, por carta também dá certo, né? Por muito tempo as pessoas vendiam por carta, famosa mala direta. Foi daí que surgiu as cartas de vendas, né? Que a gente fala no copyright, olha só, né? A gente não percebe, a gente fala tanto, mas nem percebe a origem da palavra, né? Do termo. Mas vem disso, cartas de vendas, que eram cartas de fato que eram enviadas pelo correio pra vender os produtos e serviços na época, quando não tinha internet. Então todos os lugares funcionam. E existem diversas formas de vender o mesmo produto. Então você pode, é o que eu sempre falo, não ser do time A ou do time B. Ah, eu sou do time lançamento, eu sou do time funil. Não, você tem que ser do time que tá te dando mais dinheiro naquele momento. Então, beleza, eu vou fazer um lançamento porque eu tô com uma lista grande e eu vou lançar de fato um produto novo, eu vou lançar. Depois que eu lançar, eu tiro alguns especiais, alguns bônus e eu coloco como um funil. E eu deixo vendendo perpetuamente, né? Todos os dias e tal. Beleza, eu posso criar grupos no WhatsApp pra fazer promoções relâmpagos, que seria mais ou menos um meteórico. Eu posso extrair um pouco daí também e trabalhar o tráfego orgânico. Fazer vídeos no YouTube como esse aqui pra tentar vender mais ainda, alcançar mais pessoas. Usar o Pinterest pra alcançar um público diferente, que é mais visual, que gosta mais da imagem, infográfico. O ideal é que todas as estratégias se conversem e assim você vai conseguir muito mais ser citado. Pode perceber que até o Erico Rocha, que ele é o criador do fórmula de lançamento, ele só defende lançamento, 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 lançamento. Só que ele tem empresa também de serviço, ele tem SaaS, ele tem o ClickPages, ele tem o ClickMails. Ele tem ferramentas de marketing digital que ele vende todos os dias e num formato de recorrência. Olha que bacana. Então ele também tá conseguindo aproveitar outros caminhos, outros pontos. Ele não é bitolado em só uma estratégia. Ele faz várias. E pra vender lançamento, ele faz evento presencial. Pra vender o fórmula de lançamento, ele faz vídeos no YouTube. Faz podcast. Ele tem uns dois, três canais de podcast, eu já vi. Então assim, a ideia é que você consiga conversar tudo pra alcançar muito mais resultados com as vendas dos seus produtos. Então por que a estratégia não importa tanto? Porque se a comunicação estiver ruim, tudo vai por água abaixo. Na verdade o que faz ter sucesso é a comunicação, é o Copywriting. Copywriting é a chave pra você vender em qualquer canal que você escolher. Pensa comigo, você pode usar lançamento. Usar a mesma estratégia que o Érico faz pra fazer milhões. O Érico aí fatura uns 60, 70 milhões por ano. Bastante grana. Você pode usar exatamente a mesma estratégia que ele. Você vai vender tanto quanto ele? Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente é um ponto a analisar a comunicação. Você vai estar se comunicando tão bem quanto ele? Porque não adianta usar só a mesma estratégia. Senão seria fácil. Ah, eu vou usar a mesma coisa que ele fez e beleza. Mas a comunicação faz a diferença completa. A promessa que você faz, a oferta que você cria, as objeções que você quebra. Tudo, tudo, tudo influencia pra você ter um ótimo resultado. Ah não, eu vou oferecer funil. Mas beleza, você tem que escrever e-mails. Se você não escrever bem os e-mails, você não vai vender por funil. Ou então, eu quero fazer meteórico. Se você não escrever bons textos no WhatsApp, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, a estratégia de vendas não importa tanto. O que importa mais é a comunicação. Se você dominar o copywriting, se você dominar a escrita, você vai conseguir fazer qualquer um desses canais funcionar e dar certo em qualquer nicho. Porque as palavras são a base de qualquer estratégia de negócios, beleza? E agora vamos pra três dicas legais pra você. Primeira dica, definir bem o público. Porque se você for se comunicar com o público de leigos, é uma comunicação. Se for se comunicar com o público de idosos, é outra fala, é outro esquema, outras objeções que você vai quebrar, outros sonhos que você vai trazer. É interessante analisar ponto a ponto exatamente com quem você tá falando. Porque aí você se conecta. Quando você se conecta, você vende mais. Porque as pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas acreditam, de quem elas se inspiram. Se você não vai com a cara da pessoa, a pessoa pode falar a coisa mais real e mais verdadeira do mundo. Você não vai com a cara dela, você não vai escutar. Então, antes da gente pensar assim, no que eu vou falar, é como eu vou falar também. E aí entra muito essa questão do público. A gente vê, por exemplo, muitos canais infantis. Mas hoje, a referência master infantil assim, que a gente vê, é o Lucas Neto. Porque o Lucas Neto, ele conseguiu, do jeito dele, se conectar muito fortemente com as crianças. Ele não é criança, ele já é adulto. Ele, eu não sei se ele tem filho, às vezes não deve nem ter filho, mas de alguma forma ele conseguiu entender como as crianças pensam, o que as crianças querem, o que elas buscam. E assim ele conseguiu se conectar. Então a conexão, não necessariamente pra você se conectar com uma pessoa obesa, você precisa ser obeso. Ou pra se conectar com uma grávida, você precisa ser uma pessoa grávida. Não, até ajuda um pouco. Mas se você souber o que a pessoa tá passando, se você entender o que acontece, você pode se conectar super bem com ela. É como falam, você não precisa ter câncer pra ser oncologista. Então no caso, é você entender muito bem a persona, entender com quem você tá lidando, pra sua comunicação ser muito mais direcionada e a sua conversão também aumentar muito mais. Então é caprichar muito bem nisso, tá? A definição do seu público-alvo. Eu falo bastante disso no meu livro, no Copyright Descomplicado, porque eu acho que realmente é a base. Se você usar os melhores argumentos possíveis, mas pro público errado, você também não vai conseguir vender. Então olha como tudo tá interligado e tudo, cada um depende do outro, né? Pra funcionar. A segunda dica é entender os sonhos e as dores do seu público. Não é só definir assim, Ah, meu público-alvo é homens e mulheres de 25 a 45 anos que trabalham e tem filho. Não. É você entender quais são os sonhos dessas pessoas. Ela quer dar uma boa educação pros filhos? Ela quer que os filhos cresçam no maior conforto possível? Ou não? Não é uma mãe assim tão ligada ao filho? Você quer mais focar na parte profissional? Você quer que essa mãe cresça na carreira sem perder oportunidades de ouro, sabendo ainda lidar com a questão familiar? Esse é um outro ponto. Ou então você não quer trabalhar com nada disso, quer trabalhar com saúde para mães. Então mostrar como mães podem cuidar do bem-estar, cuidar do lado fitness, sem perder a mão no cuidar da família. E existe um produto, inclusive, que vendeu muito bem pra mamães, que era o Mamãe Sarada. Mamãe Sarada era um produto que vendia muito, assim, na casa das centenas de milhares de reais por mês, milhões por ano, só falando justamente com mães. Exercícios pra mães fazerem em casa, nos minutinhos que o filho tá dormindo, nos minutinhos que o filho tá na escola. Então, ele entendeu que o público deles era mães que querem se manter ativas. E assim criou treinos caseiros focados em mamães, Mamãe Sarada. E também tem as dores. O que esse público quer fugir, né? Quais são os problemas que você tá enfrentando? O que eu posso resolver? A partir daí, você consegue estabelecer uma comunicação muito mais real, muito mais forte, porque você sabe o que dói na pessoa. E a gente adora, né, quando alguém entende as nossas dores. Porque a gente é tão julgado, as pessoas apontam o dedo pra gente. Sei lá, você tá cansado, a pessoa fala, você é um preguiçoso, você tem que se dedicar mais, se esforçar mais. Mas, na verdade, às vezes, você tá cansado, justamente por estar se dedicando muito. Então, se chega alguém e vem com uma voz muito mais de carinho, fala, cara, eu sei o quanto você se esforçou e o quanto você tá cansado, o quanto as pessoas te criticam, olham pra você e te põem pra baixo. Mas eu também sei do seu potencial e o quanto você pode crescer. Então, esse olhar muito mais compassivo também gera mais conexão. Por isso que é importante você entender pelo que o seu público tá passando. Entender as dores que ele tá sentindo e os sonhos que ele quer obter, que ele quer realizar. E a dica número três é ter uma promessa, uma oferta transformadora. É fazer a pessoa sair do ponto A pro ponto B. Então, a pessoa tá ali, quebrada, sem grana, sem rumo na vida, sem saber o que fazer e você tem que transformar essa pessoa em alguém estável financeiramente, estável emocionalmente, com uma carreira próspera, com negócios rolando e com muito mais felicidade. Então, como você pode fazer pra pessoa se transformar desse tipo A pro tipo B? É justamente o que o seu produto faz, é a promessa, é a oferta que você cria. E quando a pessoa percebe essa transformação, ela vai querer muito e aí você consegue vender mais. Então, é por isso que muitos produtos fracassam, porque não entendem a transformação que o público quer. Não adianta você chegar pra um velhinho e falar assim, olha, você vai sair de um velhinho gordinho pra ser um velhinho forte e sarado. O velhinho vai olhar e falar, mas menino, eu nem quero ficar forte, eu só quero conseguir andar sem ter dores nas costas, dores nas pernas. Entende? Então, a transformação que ele não quer, por mais que seja uma transformação legal, não vai de encontro ao que o público tá buscando. A transformação que você tem que oferecer tem que ser o que o seu público quer. O seu velhinho, ele quer tirar a dor nas costas, tirar a dor nas juntas e ficar mais saudável? Beleza. Então, a transformação do ponto A pro ponto B vai ser essa. E o seu produto vai ser a oferta, vai ser a forma de alcançar esse objetivo. Tá bom? Então, foco nessas três dicas e com a comunicação certinha, bem encaixada, você vai conseguir fazer com que qualquer uma dessas estratégias funcione. E aí sim, você escolhe a estratégia que mais dá certo. Porque quando você já fez a comunicação funcionar, aí você fala, beleza, eu me senti mais confortável vendendo funil. porque eu acho que é muito mais fácil pra mim me comunicar por e-mail, mandar artigos, mandar textos e assim eu fazer uma venda muito mais calma do que um lançamento que é muito mais frenético. Então, depois que você consegue dominar o copywriting, dominar a comunicação de vendas, vai ficar muito mais fácil de você escolher o caminho que você quer seguir. E aí sim, a estratégia passa a importar. Mas entende que a estratégia ela vem depois? Ela vem quando as coisas já estão funcionando? Porque aí você vai ter essa capacidade de olhar sem se preocupar com o seu copy. Vai olhar simplesmente por questões de prazer. Ah, eu sinto muito mais tranquilidade trabalhando com WhatsApp, trabalhando por telefone do que vendendo por e-mail. Eu prefiro X do que Y. E isso você vai ganhando com o tempo à medida que você for se tornando mais avançado aí no mercado digital, no marketing. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Na descrição também tem um link pra você baixar o meu e-book grátis. E qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço então e até o nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.